Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, lançou a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E quem explica é a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais. Nós estamos querendo fazer uma reflexão para que nós possamos diminuir o número ainda de mulheres que são violentadas. A campanha foi focada na violência sexual, que é um número muito alto. Então, a campanha quando ela entra na questão do machismo, já passou da hora, pode parar. Esse é o momento, porque ainda temos hoje muitos homens e muitas mulheres que entendem como objeto. Portanto, a campanha vem nessa direção de dizer, precisamos juntos mudar esse quadro. Nós precisamos acabar com as mulheres que são violentadas a cada dia. E para isso, nós precisamos trabalhar o inconsciente coletivo. E temos certeza que essa campanha vai começar a mexer e depende de cada um de nós. A campanha está voltada para a violência sexual. Uma violência em que normalmente as mulheres não fazem essa denúncia, porque elas ficam com vergonha. Muitas ainda se sentem culpadas. Então, esse chamamento que nós estamos fazendo é para que a mulher, o homem também venham e denunciem, participem. É o momento que nós precisamos estar juntos, mulheres e homens. Ela tem esse recorte, por isso que nós precisamos fazer com que cada vez mais essa mulher denuncie, ela ligue para o 180, ela procure os serviços que ela tem, porque quando ela é violentada, nós temos o serviço de profilaxia, ela pode procurar o hospital para que ela tenha esse serviço. E a partir desse serviço, ela fique livre de algumas doenças que ela pode ter naquele momento do ato sexual. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!